Que som é esse, mano? Que o povo tá dançando, que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina, a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô Que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando É um berimbau metalizado É uma mistura de tambor, violino e agogô Que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando É um berimbau metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Que som é esse, mano? Que o povo tá dançando, que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina, a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando É um berimbau metalizado É uma mistura de tambor, violino e agogô Que não deixa ninguém parado E lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando É um berimbau metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Que som é esse, mano? Que povo tá dançando, que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina, a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando É um berimbau Tá, tá, tá Arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá, tá, tá Arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá, 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 tá Tá balançando o chão da praça Tá, tá, tá Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do mirival metalizado